Vim até aqui Hoje estou aqui Não porque eu mereço, eu sei Mas tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu dono E faz amorado A vida em mim Me pegue em teu colo Me acalma em teu peito Sou teu, sou teu, sou o elenco E a minha essência é exalar Teu cheiro É tudo o que tenho Recebe o meu dono E faz amorado A vida em mim Me pegue em mim Me pegue em teu colo Me acalma em teu peito Sou teu, sou teu, sou teu, sou o elenco E a minha essência é exalar Teu, sou teu, sou teu, sou o elenco Teu, sou teu, sou teu, sou teu, sou o elenco E a minha essência é exalar